PODES ME USAR, SENHOR Sempre reconhecerei que sou vaso de barro Precioso és Tu pra mim, ai de mim me gloriar A não ser em Tua cruz, ninguém rouba Tua glória Porque só Tu és Esplêndido, intenso, forte, vida que venceu a morte Absoluto, imutável, totalmente desejável Autor da vida, autor da fé Amável Jeovas de E Perfeito, imbatível em poder O nome que me faz vencer A glória é só Tua que eu diminua Leva-me ao santo lugar Pra contemplar a glória que é só Tua que eu diminua Leva-me ao santo lugar Pra contemplar a glória e a chuva Que eu diminua e sobressanha A Tua que eu diminua a glória A Tua glória em mim Com reverência Tua beleza Contemplarei Até o fim Tua glória Tua glória é tudo para mim Eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono E a cauda do Seu manto enchia o tempo Serafins estavam por cima dEle, cada um tinham seis asas Com duas cobriam o rosto Com duas cobriam os pés E com duas voavam E clamavam uns aos outros, dizendo Santo 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 É o Senhor dos exércitos E toda a terra Toda a terra está cheia da Sua glória A glória é só Tua Que eu diminua Leva-me ao santo lugar Pra contemplar a glória Que é só Tua Que eu diminua Leva-me ao santo lugar Pra contemplar a Tua glória Que é só Tua Que eu diminua E sobressaia A Tua glória em mim Com reverência Tua beleza Contemplarei Até o fim Tua glória é tudo para mim Toda a honra Toda a glória O domínio poder Somente a Ti, Jesus